E aí gente, Hacker Meno aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente vai ver recorrente no canal, conforme a gente for achando mais sites relacionados a isso. E eu vou falar nessa série, que é o primeiro vídeo dessa série, sobre Deep Web Markets, que são mercados online dentro da Deep Web, e mostrar na prática coisas relacionadas à segurança da informação. Então, a gente não vai falar sobre coisas que estão vendendo nesse tipo de site da Deep Web, assim, coisas ilegais diferentes. A gente vai focar na parte de segurança da informação, né? Coisas relacionadas, como por exemplo, malware, contas que foram hackeadas, que estão sendo vendidas na internet, que estão de crédito, enfim. E o que eu escolhi para ser o primeiro é um dos três maiores Markets atualmente na Deep Web. O primeiro é o Silk Road 4, né? É o Wall Street Market também, é outro site famoso de vendas de coisas legais na Deep Web. E o outro é o Corona Market, que a gente vai ver hoje. Então, essa é a página de login no site, vamos já direto ao ponto, né? Eu pretendo deixar esse vídeo bem pequeno. Essa é a página de login do site, você faz sua conta, o register, né? E pelo que eu vi, tem um negócio ali de expirar. Eu não sei se a conta expira, porque eu fiz uma conta, por exemplo, ontem, e parece que eu não consigo mais acessar essa conta. Não sei se a conta expira depois de algumas horas, mas enfim. Hoje eu tive que criar outra por causa desse bug na minha conta que não estava conseguindo mais entrar, mas enfim. É só você clicar no register, registrar sua conta. Aí vai abrir uma página de manualzinho. Não precisa pôr e-mail nem nada, só precisa pôr o nome de usuário, senha e é basicamente isso. No Silk Road 4, você tem que pôr um pin code também e outras coisas. Você também recebe um negócio de verificação, de recuperação de senha, enfim. Aí vai ter o manual do site falando como que funciona. Ele também vai te ensinar a vender dentro desse mercado, enfim. E é basicamente como se fosse a Amazon, né? Então vai ter os caras que estão vendendo os produtos. Nesse caso aqui, se eu tenho que me filtrar os produtos, eu escolhi especificamente Mauer. Então estava escrito lá Mauer e Software estava vendendo. E aí eu cliquei e apareceu isso. E basicamente a maioria vai ser por esse cara chamado Gecko. Lembrando que ele aceita bitcoins. E o importante nesse site, gente, é que nem Amazon. Você compra na Amazon, no Mercado Livre, por exemplo, relacionado à qualidade do produto e do vendedor. No caso do Mercado Livre, isso é mais forte do vendedor, porque se você vê que o vendedor tem 5 estrelas, que é um vendedor certificado, você pode ter que saber que esse vendedor é realmente conhecido e que ele realmente vai te vender algo que vai ser entregue e tal. E se der algum erro, ele vai arrumar para não dar uma reputação ruim para ele. Então nesses sites, é muito comum ter esse negócio de reputação. Dá para ver que provavelmente é 5.0 o máximo e a dele é 4.8. Então significa que ele é um vendedor conhecido e que realmente vende coisas que em teoria funcionam. Então dá para ver pelo overall rating dele. Ele tem muitos produtos vendendo, então basicamente é isso. Aí vai falar aí software de tradução de vídeo automática, negócios de trading, que é negócio de investimento. Enfim, eu vou focar nas que são mais, assim, como eu posso dizer, mais críveis, na minha opinião. Por exemplo, tem ali de mudar o seu endereço Mac com um clique, o que não é difícil, né? É 2 dólares, mas eu acho que é meio estranho fazer uma coisa que você consegue achar no YouTube fácil de aprender, né? Para você ter mais, esconder mais a sua identidade do computador, mudar o endereço Mac. É tipo, o endereço Mac é tipo, se não me engano, esse endereço Mac é o mesmo que é relacionado ao Messenger Autistication Code. Então, é basicamente, é uma... é tipo, o seu endereço, o endereço do seu computador, né? No sentido, quem foi o fabricante, esse tipo de coisa. E ele é único, né? Tanto que teve um saco na... Dois moleques, né? De menos de 20 anos, lá da Austrália, né? Não sei se você já viu nesse dia recente, se procurar no Google você vai achar rápido, né? Eles eram australianas, eles saquearam a Apple por dois anos, né? Aí depois foi descoberto que eles eram australianos e que eles estavam hackeando a Apple. E o jeito que eles descobriam para saber quem eles eram, a Apple, só para saber quem estava hackeando eles, eles conseguiram o endereço Mac do computador desses hackers, né? De menos de 20 anos. E, através desse endereço Mac, eles conseguiram saber a... Quem comprou esse produto, que era o computador que eles estavam usando para hackear a Apple, que era um Mac, obviamente. E, basicamente, eles foram... Eu não sei se eles foram presos, assim. Pelo que eu vi, o mais velho, ele chegou a quase ser preso. Acho que ele vai prestar serviço em comunitário. Mas, daí, faz um ano mais ou menos que eu construí isso, dois anos. Mas, enfim, esses dois meninos australianos, né? Na época da escola que fizeram isso daí, com a Apple. Mas, pegaram pouca coisa, 30 GB, enfim. O que importa é que o endereço Mac foi importante na investigação. Então, basicamente, isso daí é como fazer isso com um clique. Mas, é bem fácil, né? Com alguns comandos níveis, você já consegue fazer isso, né? Mas, enfim, tá vendendo isso daí. Tá vendendo versões do Ingarca criadas. Vai vender, por exemplo, agora um pacote Office 2010. Antivírus também, só que é de graça, né? Então, em vez de você que pagar antivírus, você vai ter uma versão limitada. Provavelmente foram contas premium, provavelmente que eles hackearam, enfim. Estão vendendo. Dá pra ver que é 10 dólares cada. Aí, um vírus relacionado a roubo de bitcoins, né? Depois eu vou mostrar ele. Aqui, outras coisas. Então, eu não posso dizer que tudo aqui pega. Mas, eu posso dizer que esse cara é bem famoso no site, né? Pelo que parece. Dentro da Audemower, ele é o mais famoso. Então, dá pra ver. E esse é um site também famoso, é o Coronamarket. Então, é um dos três maiores adipoem no momento. Então, é... Pode ser que a maioria dos produtos deles funcionem. Pelo rating dele. Na plataforma. Aí, dá pra ver contas de EB hackeadas. Ali, ó. Pack de invisibilidade pra hackers. Provavelmente pra esconder coisas além do VPN. Coisas além do endereço Mac. Além de esconder DNS, né? Pra você ter mais invisibilidade na internet. Enfim. Várias coisas aí. Até ensinando a hackear também, ó. Crackie e consiga acesso a qualquer banco de dados. Provavelmente aqui também vai meio que oferecer tipo uns mini cursos de como hackear, né? O que é totalmente, pô. Você quer aprender. Esse é um lugar que as pessoas podem... É que é meio caro também, né? 41 dólares. Pra conseguir descobrir como craquear e acessar a capacidade de banco de dados. Você pode usar outras formas de graça, né? Vendo palestras, por exemplo, na DraftCon. Da Black Hat, você já consegue aprender essas coisas, né? Ou com outros meios que eu já mostrei nesse canal. Mas enfim. 41 dólares cada um. Enfim. Aí eu falo... Software pra hackear, contas do Minecraft. Pra Netflix. Contas na Steam, né? Do Ory. FIFA, por exemplo, tá no meio. Eu lembro que eu tinha uma conta do Orygeno, na relação ao FIFA. Enfim. Ele vai vender Maures, né? Provavelmente. Eu não comprei nenhuma dessas coisas. Mas é basicamente é isso. Nosso objetivo aqui, como a gente tá mostrando em outros vídeos, é investigar a tipo web, né? Então pra isso, pra investigar ela, pra gente conseguir fazer uma investigação decente pra fechar sites, esse tipo de coisa. A gente tem que conhecer esse site. A gente tem que saber como funciona, como ele é estruturado. E é basicamente isso que a gente tá tentando entender. Então, meu objetivo não é mostrar pra você... Até eu não tô mostrando o link, eu não tô mostrando nada pra você conseguir acessar. Só tô mostrando o site por dentro, pra não... Sabe? Porque até é errado no YouTube mostrar isso, né? Então, eu só tô mostrando o site em cima e sem mostrar como entrar e tal. Meu objetivo é a informação importante que a gente tem que ter sobre esse site. E esse site é o que eu peguei de ontem, né? Então, tá bem atualizado, né? Eu peguei de ontem. Hoje é dia, eu acho que 21. De outubro? Não lembro. Enfim. Acho que é dia 21 de outubro hoje. Enfim, essas imagens são de hoje. Então, tá bem atualizado. Dá pra ver aí, 46 dólares pelo malware do Netflix, né? Aí vai falar que é compartilhado com todos os tipos de Windows, Windows 10, Windows 7, provavelmente. Enfim, que estão sendo usados hoje. Embora o Windows 7 já tenha morrido, né? Aí vai falar... Além do software, vai ter um vídeo de cada produto que vai ser oferecido de graça, né? Após você dar um comentário positivo no post dele, né? Enfim, basicamente, ele tenta deixar o cliente satisfeito, né? Nesse sentido. Ele quer que... Não se ele fique satisfeito, mas também que ele conte a outros que ele está satisfeito, né? Basicamente, é assim que esse cara fica famoso na plataforma. O que dá pra fazer também é a gente criar contas falsas, fake, né? Pra você fazer isso. Mas, enfim, eu não sei se os usuários usam isso com frequência, né? Provavelmente se pode levar banco, provavelmente. Porque, pelo que eu vi em alguns artigos acadêmicos sobre a Deep Web, alguns mercados, né? Alguns marketing, algumas plataformas, elas têm meio que um sistema, assim, de... Tipo, de regras dentro do site, da plataforma, né? Tem o moderador, que é o cara top, ele que vai resolver os problemas relacionados à rede. Por exemplo, se você não está conseguindo receber alguma coisa, você vai falar com ele, ó, tem um cara aí que não está mandando coisa, aí você vai falar com ele, vai falar, ó, você não está conseguindo... Tem uns caras reclamando, enfim. Tem uma infraestrutura, não é uma coisa jogada. Então, é... Nesse caso aí, ele quer mostrar, sim, uma imagem legal pro cliente. Dá pra ver que dá pra comprar com o Bitcoin, e também em Monero, né? Aqui, tá falando aqui, na parte de estar na aba de Exploits, 41 dólares. Dá pra comprar com o Monero. A Monero é uma moeda importante na Deep Web, porque ela é uma monero que é mais difícil de rastrear. Como eu já mostrei em outros vídeos, o Bitcoin é rastreável, usando várias técnicas. Por exemplo, a Tinha Análise é uma empresa muito forte com isso, mas rastrear a Monero é muito mais difícil. A Monero foi feita pra ser mais difícil pra ser rastreada. Tanto que ela é uma moeda que nem é fácil de minerar, porque... Eu até não lembro o nome do algoritmo que o Monero usa, eu acho que a Net Shadow é um nome, que ele busca ser... primacidade, né? Ser rastreável por nenhum governo. Então, por isso que o Monero é uma moeda muito forte nesse site, porque te dá uma anonimidade maior. Mas eles também têm Bitcoin, então, enfim. 41 dólares. O de Bitcoin, por exemplo, de roubar vídeos do Bitcoin... Roubar vídeos, né? De roubar... É, de computadores, não sei se isso daqui é a Mobile. Aí tá falando que é uma das melhores ofertas que você pode conseguir em Dark Markets, né? Em mercados Dark, da Deep Web. Enfim, tá falando aqui, não espere estar e é comércio ganhando dinheiro fácil, né? Então, isso daqui é importante, porque as empresas de Bitcoin devem saber que isso existe. Eles têm que saber como isso funciona. De repente, até comprar e ver se realmente funciona e tentar tomar providências. Então, o negócio da polícia ou de empresas relacionadas ao que eu vou mostrar aqui, é importante que elas saibam que isso existe e conseguir tomar providências relacionadas a essas coisas. Eu vou deixar o resto para o outro vídeo, porque se não, esse vídeo ainda vai demorar muito. Então, essa aqui vai ser a parte 1. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver um pouco mais desse site e como ele opera, né? Então, até o próximo vídeo.